E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão. É o deitado, tô rimando mais que você. Se tá ligado, a luz aqui vai tentar, tá ligado o que não vai falar. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar, no primeiro que foi, meu quinto, que é ele, eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano, nóis não vai parar as ideias, que é da tapa na cara da suta, tá pela sua cara, vai com o alvo, o piolo na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi, de todos os versos, você só forjou. Cê pega a mochila, cê pega a cezinha, cê pega a cezinha, cê pega a cezinha, cê pega a cezinha. Aí mano, sacou. Você tá deitado, mano, que eu chego, tranquilo, agora acelerando, sabe que a cezinha, eu sou o creme. Então deita no chão, pra ver se você acertou, continua em seu neve. Não tem vontade, eu provo que minha rima é brava, mas de escada, bota que é algo que vai limpar o resto. Salve, alvo. Mas o senhor é bom, Bob, pode ser homem, França, cê é loco. Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip-hop. Cê não deve com a capida, parceiro, não vem pra arrumar nada mesmo. Cê acha que é o gangueiro, eu sou o pique bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip-hop de miliano. Desde o MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passapando. Eu estou vendo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda. Cê apoia a lembrança, então sou venice, te limpei com flor e preta. Quem é o Gris de Minas, toma já de quatro quina. E quem não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é já de quatro rimas. Oh, 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 oh. Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é nito. Nito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a gomba, fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de Roma. Quem é só no que é o papo? Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida, vim te virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pego uma visão, meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Vamos beber, escuta, se eles não entendem. Zé nunca reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto, que se fala, já tem. Não é só, 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 não é só. Não é só, 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 não é só. Não é só, não é só, não é só, não é só. O bagulho não é só, não é só, não é só. Não é só, não é só, não é só. O bagulho é um tiro de bazuca. Porque no best-brosa cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhar o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Pobinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Seu caça é jogador, nunca vai ser comentarista. Sem maldade cê não encaixa. Vou te mostrar que o seu nível você rebaixa. O que você falou é contraditório, meu parceiro. Casa Grande é comentarista, mas também foi artilheiro. Mas aqui eu tô bom trabalho. Eu conquisto meu agasalho. Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho. Era jogador e comentando fala merda pra caralho. Tudo bem, vou parar no papel. Se fala merda pra caralho, já dá pra comparar com o Neu. Mas na moral, é o Apolo que tá rimando. Comenta seu PVC, porque hoje desce pelo cano. Seu PVC, vou te dizer. Mas você que falou, você é inível pra debater. Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela. Mas se eu jogo futebol, tem Coca-Cola na favela. Ele ia entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de mim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Eu sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não se esquece. Na frente do povo, você não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, com a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É legal, entendeu? Porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Ato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa, os caras mandam improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Você sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Oh, 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 oh. Batida, muda as frases. Que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara. Que o Prado tá ganhando nada. Sem vontade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu dou a semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. Oh, 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 oh. Ficando simplesmente a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender. Porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça. Por isso eu te mato no trio. Demorou, mas eu vou te bater. Tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa. Falando que faz tempo que você não rima. Demorou, então agora você perde pro Prado. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que você não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Mas eu porque eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado. Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima. Só que você entende. E agora você tá ligado ao combate. Então você pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o Fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima. Mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima. Porque tudo que eu sei é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você. Porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima. Tudo que os lus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado. Só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tinha passado. O meu progresso leirá na sua cara. Só pra você entender. Só que na verdade você tá ligado o que eu compasso. E toda vez eu piso na minha cara. Faço grito e me diz não. Você falou que vai jogar progresso na minha cara. Que eu faço rima na batida. Você joga e eu esquivo. Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Você sabe que você já pegou. Você vai na batida. Eu conto. E agora eu apareço. No passo a passo. Você falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil. Só que pro mercenário que é burro. Quando você vai morrer. Sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado o que eu vou fazendo de R.A.P. Você alugou um apê. Dentro da minha mente tá ligado o que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde seguido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde seguido. E a cobrança do aluguel também tem um bolão pra te falar. Então você pode vir. Fala no truta o que você quiser. Que eu dou um pião na sua mente. Enquanto eu pra frente você volta de ré. Pode vir você em toda sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Fala hoje que vai jogar sangue. Vou acabar com o trinco de casa e o loucão é da roda. Eu rimo na rima. Então não pode mandar rima. É o rima. Eu tenho disciplina e meu mal nesse é a clima. Eu deixo o seu quiser. Você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a roda. Então você não vai lá derrubar. Eu mando na varal. Eu aceito se fuder. Eu sonho. Eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no cu. Não é só você que é babelado. Vai tomar no meu cu. Vai pro puto do poço. Aí não sei que tá ali que você pia o puto no bolso. Ah, coitado. Quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago o pé, não. Você tá fudido. Não valoriza o que faz. Deve pra cada um amigo. É o remunerado pro dinheiro. Tá de brincadeira? Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Eu vou no churra, rapaz. É o remunerado pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira? Eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu bato o morre com fome. Quero do que eu morro só. Você não vai morrer com fome. Eu sou Johnny MC. Se eu resistir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bato o morre com o suporte. Você feita realmente. Você é um adversário forte. A verdade é não ir crua. Quando as batalhas você tem, eu vou trabalhar com fome. A sua coroa faz o meu risado. Muitas vezes eu errei. Muitas vezes eu já me sinto muito errado. Só que quando eu batalho com você, o mínimo que eu tô é centrado. E eu sei que você vai rimar. Sei que você vai se depositar. Eu rio pra eles pensar. Consequentemente eles vão gritar. Sabe por que? Que eu transmito uma ideia. Eu sou um louco, tô com a minha plateia. Eu não faço eles gritar. Eu toco o coração da plateia. Toca o meu. Me faz rimar melhor que o teu rimado. Eu sei. Que cê falou. Que não tinha mais flecha na minha aljada. E o rei. Que cê falou que tava no trono. Me transformou no meu professor. Não, não, não. Rei pra mim é só Jesus. O resto é usurpador. Vem que você entende. Hoje eu te bato. Você aprende. Eu não me acato. Esse é o relato. De um MC que faz MCs como um você vira mato. Você tá entendendo? Não me engano, é repeto. Tô de mano igual casuza. Minha piscina tá cheia de barreto. Cheia de barreto. Com um fogo que flui. Você sabe que eu vim do queto. Pelo que mostram que atelo ruim. Jesus não é rei. Mas eu respeito em toda sua fé. Como cê fala que ele é rei. Rei é pouco pra o que ele é. Depende do que é o trono. Por isso que eu vim no sério. Depende do ponto de vista. Da vista do povo e do que é seu império. Por isso que hoje eu te mato. E agora se entra em guerra. Jesus que é o rei do céu. Respeita o guri que hoje é rei na terra. Rei na terra é lucifer. Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo. Você se fudeu. Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve. O Lúcifer tá dentro da viatura. Seu Lúcifer tá dentro de uma série. Pode ser. Ou dentro de um bar. Ou dentro de um pai. Ou dentro de uma casa que não tinha amor materno. E eu sei que um dia ela cai. Hoje se apoia. Você não entende. Por isso seu verso foi deprimente. Nossa. É o rei da terra. Chama do Lúcifer. Pra que sou o demônio da tua mente? Eu sou o anjo que toca coração. Que salva a alma. Eu sou o anjo que vence improvisação. Meus adoram essas palmas. Sabe o que? Faço pistola e parceiro. Isso é improvisação. Eu sou o verme treinador. Mas me torno tudo com um mark na mão. Você vai atar. Ei. Se torna tudo tipo humano. Entende amigão. Você já tá ligado em mão na dita. Você vem atropelando. Porque na gente é tranquilo e calmo. Você sabe que no momento eu sou alto. Mas não assim eu fico atirando. Porque você acha que é tudo isso mesmo. Mas fica tranquilo pisando aqui na sítio. Você acha que é dono com o trio. Ae. Estou entrando lá nesse fiche. Mas você não sabe o que é isso. Então estrada aí aprende a contar. Sem maldade mano. Eu cansei dizer algo. Por isso que aprendi a tirar. E mano sem maldade. Eu provo que minha rima é brava. Bate escada. Bota que é óbvio. Quem vai limpar o resto. Salve álbum. Pode ser óbvio ou top. Pode ser óbvio ou franca. Você é loco. Não adianta. Quem fica pra limpar as lambanças. Quem faz é nóis. É o hip hop. Você não sabe. Boca a vida. Boca parjeiro. Não vim pra arrumar nada mesmo. Você acha que é o gangueiro. Eu sou o ping bagunceiro. Sem maldade camarada. A lambança já tá no hip hop de miliano. Tem os MC que paga de agressão. De mulher e os amigos passam pano. Eu estou vendo que eu vou te bater. Eu sou como um padrão de vereda. Você apoia a lambança. Então sou venite. Te limpei com flor e preta. Quem é gris de mina. Toma chate com as tuquinas. Quem não chega e manda verso. Nós amassa mano. É chate com as tu rimas. Ô, 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 ô. Te toma, meu mano. Tá tudo bem. Porque hoje eu tô de trampa. Quer dizer que eu vou além. Pegamos o seu suporte. E na hora que cês acham essa rima forte. Morrer acelerando. Fico a cicatriz. Não vou morrer sonhando. Mas eu vou morrer crente. E na hora que cês acharam. E quem é esse cargo? Ele tá usando agora a rima do prato. Esse é meu suporte. Isso é engraçado. Se cê tá achando ruim, troca de ódio pro jurado. Não. Eu fiz muito e eu quiser. Eu vou ter que determinar onde eu fiz o pé. Você tá chegando, parceira aqui improvisada. Não tenta me beijar. Nem eu tenho namorada. Eu também tenho. Tá suave na função. Eu não quero te beijar. Tá suave na função. Dordinha sobe a forma. Já sabe que é sapatão. Aqui cê pisa o pé. Por isso se prepara. Eu escolhi pisar o pé. Só aqui em cima na sua cara.